Vai ser tão bom te encontrar outra vez Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar pra nós dois Céu só de estrelas e um luar depois Abraça-me amor, abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo não passe pra nós dois Abraça-me amor, abraça-me amor, abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo não passe pra nós dois Abraça-me amor Nem a distância me fez desistir Sonho contigo até sem dormir Vejo seus olhos olhando nos meus Fica ao meu lado e jamais me diga adeus Abraça-me amor, abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo não passe pra nós dois Abraça-me amor, abraça-me amor, abraça-me Não sei mais viver sem você 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 Obrigado.